Música Está 2x1 para o Flamengo, mas esse resultado dá o título ao Vasco da Gama Olha a torcida do Botafogo, um grande número do Maracanã apoiando o Vasco da Gama Vamos ouvir, vamos com eles A torcida do Fluminense também está apoiando o Vasco do Maracanã Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.